Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Náutico encaminhou um acerto com o atacante Hélio Borges, de 24 anos, atleta que estava no futebol coreano, recentemente passou por um processo de lesão e a informação inicial foi dada no programa do Léo Medrado e os Traíras. No Youtube, e confirmado aqui pelo nosso canal, este acordo que o Náutico tem encaminhado com o atacante paraense Hélio Borges. E a partir de agora a gente vai trazer detalhes da carreira deste jogador, como foi toda essa trajetória de Hélio Borges, um atacante que atua pelos lados do campo e chega para reforçar um setor onde o Náutico conta em sua maioria neste momento com atletas oriundos das categorias de base do time. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, vem aqui embaixo, botão vermelho, você se inscreve no canal do Anderson Batista, ajuda o nosso trabalho, deixa o like neste conteúdo, comenta à vontade e claro, a tua opinião é fundamental aqui em nosso canal, para que você também possa interagir e possa deixar aí a sua opinião sobre os nossos conteúdos. Pois bem, o Náutico está se acertando com Hélio Borges, é um atacante de 24 anos, revelado no Remo, como dito ele é paraense de Belém e é um jogador que na base teve passagens rápidas pelo Palmeiras e chegou também a atuar com a camisa do Clube do Remo. No Clube do Remo ele teve mais participações em 2019, foram acanhadas ainda sete participações, mas em 2020 o jogador em 28 jogos acabou anotando quatro gols, foi uma peça que participou ativamente da campanha do Remo na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro daquele ano, que lhe rendeu a partir daí um contrato com a equipe do Azuris do Paraná. O Azuris fez até um contrato longo com o Hélio Borges. No Azuris ele disputou a temporada 2021 no Campeonato Paranaense, fez apenas um gol em 12 partidas disputadas e seguiu para o Ceará, onde lá no Vovô ele inicialmente acabou sendo utilizado pela equipe Sub-23 na disputa do Campeonato de Aspirantes e poucas foram as oportunidades para que Hélio Borges pudesse desempenhar na equipe profissional. No profissional do Ceará foram apenas cinco partidas, mas com duas assistências na temporada de 2021. atraiu a atenção do Juventude. O Juventude no ano seguinte, em 2022, acabou contratando jogador para o Campeonato Gaúcho, mas também sem tantas utilizações. Foram quatro jogos com nenhum gol marcado e um atleta que seguiu para o Grêmio Novo Horizontino, onde na ocasião acabou tendo mais oportunidades até pela equipe do interior paulista. Foram 18 jogos com dois gols marcados. Um atleta que na passagem pelo Novo Horizontino naquele ano não fez tantos jogos como titular, cinco apenas como titular, vindo mais do banco de reservas. E um fato curioso, o torcedor do Náutico lembrar que naquela goleada sofrida pelo Novo Horizontino por 6x0, o Hélio Borges fez um dos gols que abriram os trabalhos daquela goleada do Novo Horizontino para cima do Náutico, quando o Náutico já estava ali, bem prestes a cair para a Série C de 2023. No ano seguinte, 2023, aí ele chega à equipe do Ituano, onde fica uma temporada toda. Pela primeira vez, ele se estabelece apenas em uma equipe. Pouquíssimas oportunidades no Campeonato Paulista. Ele foi subutilizado no Campeonato Estadual, mas na Série B do Campeonato Brasileiro teve sua utilidade e praticamente participou de todas as partidas com as quais foi acionado pela equipe do Ituano. Naquele ano, o Ituano inclusive brigou pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Ituano acabou dispensando o jogador. O Ituano até na reta final da Série B fez uma leva de 19 atletas que acabaram sendo dispensados e o nome de Hélio Borges estava na lista. E por estar na lista, ele acabou não agradando o Ituano e teve até uma nova proposta do Remo. O Remo, em 2024, se interessou pelo jogador. No entanto, o Remo acabou perdendo a disputa para o Gengon-nan da Coreia. O clube coreano acabou financeiramente atraindo o atleta e com essa atração financeira, fazendo um contrato com o jogador e ele acabou indo para o futebol da Coreia do Sul, onde também acabou sendo pouquíssimo utilizado. Ele, inclusive, estava se recuperando de lesão, como destacávamos há pouco. E o Hélio Borges fez quatro partidas apenas, tendo a sua última aparição no dia 31 de março com a camisa do clube asiático. Então é um atleta que chega para os lados do campo, joga tanto como atacante como também como lateral direito. Características ofensivas, de muita velocidade. Um cara que é contratado para ser o escape de um ataque que, pelo que a gente pode enxergar, mais uma vez terá Paulo Sérgio e Bruno Mezenga juntos. Pode ser Hélio Borges esse complemento dessa trinca de ataque do Nautico, desse início de temporada visando os trabalhos em 2025. O jogador chega à capital pernambucana com o início da pré-temporada, ele passará por exames médicos e, com a aprovação, será anunciado oficialmente como novo reforço ao virubro para o setor ofensivo. Na posição com a qual ele contempla neste momento, Thalicinho, Caion, o próprio Cauã Maranhão, peças que até então aparecem mais nas categorias de base do Nautico do que propriamente na equipe principal. Com a saída de Gustavo Maia, um jogador que chega como um primeiro reforço do ataque para os lados do campo, já que na função de referência, o Nautico está munido de seus dois principais nomes que deram destaque, uma ênfase maior ao Timbu na Série C passada. E eu, logicamente, vou querer a opinião de você, torcedor ao virubro, sobre Hélio Borges. O que é que você acha dessa contratação? Vem para suprir essa carência de uma lacuna deixada por Gustavo Maia? Será o jogador que vai fazer essa trinca de ataque com o Mezenga e Paulo Sérgio? Ou é mais uma opção que o Nautico terá para a sequência do ano? Ainda tendo que voltar a ser aquele Hélio Borges de 2023 bem utilizado pelo Ituano? E diferentemente do que aconteceu na temporada passada, onde já se vai praticamente quase um ano de uma inutilização do jogador desde que foi para o futebol da Ásia? Comenta à vontade, se inscreve no canal. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do Anderson Batista. Com mais novidades, a gente traz aqui para o torcedor ao virubro dentro da nossa plataforma. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho